Opa, com licença, amigão. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Tranquilo, cara. O que eu posso te ajudar? Então, eu fiquei sabendo que é aqui que vem de desculpas esfarrapadas, né? Eu queria... Isso aí, cara, exatamente. Você vem no lugar certo. Eu vou buscar alguma ali no estoque, beleza? Tá, beleza. Tranquilo. Chegou uma coisa nova aqui pra gente. De repente já... Já é boa... Caramba. Tava... Caraca, eu tinha... Cara, tinha certeza... Não sei, desculpa, cara. É porque o pessoal quer trazer coisa pra gente aí. O rapaz teve um problema com a avó dele, cara. Parece que lá no Paraná ela teve que doar o rim pra poder ajudar um vizinho dela lá. Que vai precisar de um fígado. Caramba. Queria até poder te ajudar nisso, mas é porque o gato da minha prima de sétimo grau faleceu. Teve um ataque cardíaco enquanto tava vendo uma luta de UFC. Em pleno sábado de ação de graça. Pera aí, pera aí. Essas daí são desculpas, não são? Não sei que eu posso te pegar, cara. Pô, isso aí que é uma amostra grátis que a gente faz aí. Pro pessoal, cara. Pô, de repente me fala o teu problema, que eu arranjo pra você uma lá do seu tamanho, certinho. Não, então, deixa eu te explicar o que aconteceu ontem. Foi despedida de solteiro do amigo meu, Thiago. A gente foi pro 4x4, puteirinho, caralho, essas porra. Bebemos pra caralho, bebemos muito. Só sei que eu acordei. Na verdade, nem sei hoje que eu acordei. Olhei pra minha mão aqui, ó. Eita! Sem aliança. Caramba, cara. Ó, casamento. Se eu chegar assim, cara, eu tô fudido, bradão. Vou te ajudar. Pera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui no sistema. Que bom, bradão. Com certeza eu tenho um negócio pra você aqui. Pera aí. Aqui, ó. Já tá aqui. Perda de aliança é noivado ou não? É casamento. Casamento. Tá aqui. Ó, só 350 reais é desculpa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara, ficou ruim? 350 me quebra, me quebra bonito. Mas é no débito. Não, mas vai pesar o bolso. Acabei de falar pra você que eu gastei dinheiro pra caramba ontem. Eu posso até tentar ver o que eu faço com o meu gerente aqui, cara, mas vai ficar difícil. Sabe por quê? Porque com o final da terceira guerra mundial e a seca do oceano Atlântico, os piratas acabaram invadindo a terra firme, entendeu? E aí o trajeto do transporte das desculpas, cara, acabou ficando muito perigoso. Pois é, o pessoal da C até tentou intervir, fez um lance lá de poder fazer um sistema antifurto, entendeu? Pra poder as desculpas virem de forma mais segura, mas acabou encarecendo muito o preço da coisa. Subiu 200% na bolsa de valores do Congo. Do Congo? Do Congo. Cacete. Mas e aí, vamos levar uma coisinha aí pra ajudar o amigo e de repente levar uma... Posso ver outra coisa pra tu aqui, cara? Desculpa, desculpa, mas vai ter como não. Deixa quieto, deixa quieto, vai pesar, vai pesar pra mim, tá? Não tem como mesmo não, tá? Até porque mês passado eu tive que construir um castelo na Nova Zelândia pra servir de amigo filho do meu filho, que ainda vai nascer. É, que de acordo com o ângel Celiche Al, que apareceu pra minha esposa ontem, ele vai ser responsável por criar um instituto pra curar mutantes que perderam todo o seu dinheiro em jogos de azar. Olha que doideira, cara. Amigo, isso aí parece muito com uma desculpa nossa que tá lá no balcão da frente, custa 250 reais. De repente você colocou no bolso aí, né, sem querer. Tem como você... Passa ali no seu... Segurança, por favor. Tem como você dar uma olhadinha aqui no rapaz? Amigo, é só uma questão, não. Não, não, por favor. O Sérgio Galandrô! Cadê? Caraca! O que desculpa que eu vou dar pro meu chefe agora? Bebeu pra caralho no dia anterior, esqueceu o aniversário da tua namorada. Não vai acontecer isso nunca. Não, tem que dar desculpa, Léo, pô. Não vai aparecer. Pô, quer foder o pós-crédito, pô? Isau, esqueceu de produzir um vídeo pro canal Edge. Então, eu tive um problema lá em casa que eu não pude... É coisa essa... Ai, padre! Ô, quer sair à noite, mas a namorada não pode saber. Amor, vou jogar um videogame hoje. Tava agendado a gravação do canal Ishi, só que você tava gravando no Parapernalha. Qual é a desculpa? A desculpa? A desculpa é o pé do gins. Tava com pedra no gins, aí eu falei, pô, não posso gravar, porque eu tô com pedra no gins, galera. Então, pô, dá aliviada e tal. E... É isso. Pegar uma pedra no gins. Dois voando. Valeu, gente.